Cristiane Lopes, atual deputada federal, em seus primeiros dias de trabalho parlamentar, falou sobre os projetos e as principais bandeiras que serão defendidas no Parlamento Federal. Vamos acompanhar a reportagem da Ellen Paiva. Rondoniense, jornalista de formação, mãe, dona de casa, já viveu a vida parlamentar em Porto Velho, agora, como atual deputada federal, eleita com mais de 22 mil votos pelo Partido União, Cristiane Lopes fala sobre projetos que já eram ideias pertinentes e que agora poderão ser colocadas em prática com mais celeridade. Estamos fazendo parte das frentes parlamentares, que é através da frente parlamentar que começa aquele grande movimento pelas pautas, pelas bandeiras que a gente defende. Então, uma das primeiras que eu participei, sou coautora, é da frente parlamentar em defesa da nossa BR-319, pela construção, a retomada da 319, que vai ser importante não só para Rondônia, mas para toda a região norte. Rondônia é um estado novo e que cresce a cada dia. Porém, problemas sociais existem e toda a população sofre com isso. Segundo a deputada federal, Cristiane Lopes está em trabalho diariamente para mudar este cenário atual, não só para Rondônia, mas para todo o país. Nós temos, além das frentes parlamentares, nós temos as comissões. E uma das comissões que eu vou fazer parte é a comissão de assistência social, que trata de todos esses temas sociais e também da família. Então, eu sei o quanto Rondônia precisa e é uma demanda que eu trago da Câmara Municipal como vereadora, porque eu também sempre atuei na área social. Então, lá na Câmara, a gente vai ampliar esses projetos, ver o que a gente já tem e dar continuidade para o povo de Rondônia. Cristiane Lopes agora faz parte dos 513 integrantes da Câmara dos Deputados. A partir de agora, ela deverá propor, discutir, fiscalizar, legislar e aprovar leis que contribuem para o futuro do país. Nós temos um papel, uma missão. Eu trato, na verdade, a política como uma missão. Muito importante. Nós representamos vários segmentos da sociedade. E eu estou ali, como deputada, para representar todos, independente daquele que votou, que não votou. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, você está ali sabendo que você vai aprovar ou propor uma lei que vai mexer totalmente com a vida de uma pessoa lá na ponta, lá no distrito, por exemplo, isso é de uma importância muito grande e uma responsabilidade muito grande. E ainda a deputada federal falou como ela vê o estado de Rondônia com seus trabalhos parlamentares daqui a quatro anos. Eu vejo muito grande. Para mim, Rondônia já é grande. Eu tenho muito orgulho de falar de Rondônia, usar a tribuna e falar de Rondônia. Então, assim, com essa junção que nós estamos tendo agora, o governo do estado, junto com a prefeitura de Porto Velho, eu estando lá também, destinando recurso, emenda parlamentar, para somar com eles. Meus olhos brilham quando eu falo de Rondônia. Então, tem muita coisa para avançar. É isso aí. A nossa bancada lá em Brasília é pequenininha, né? São oito deputados federais, se perdem no meio daqueles quinhentos e tantos deputados do Brasil inteiro. Então, se a gente não é o maior, a gente tem que ser o melhor. Então, é o que a gente deseja aí, sucesso nessa caminhada, não só da Cristiane, mas de todos os nossos deputados, os oito deputados federais, que tem um trabalho hercúleo a realizar lá em Brasília. Porque, como eu disse, a gente é de um número muito pequeno de deputados. Então, é fundamental a qualidade, sucesso, não só a Cris, mas a todos.